Nada a ver, Ju! Isso que você tá falando é mentira! O menino gato é muito melhor e mais forte do que a corujita! Ah, aonde, Noylan? Pelo amor de Deus! A corujita é muito melhor e mais forte! Fala de sério! Ah, isso é só o que você acha! Ninguém acha a corujita mais forte que o menino gato! Até porque o menino gato é o líder da equipe, tá? Ah, mas não é porque ele é o líder que ele é o melhor! Ele só manda! Ah, então vamos tirar a prova agora! Vamos ver quem é mais forte aqui no PKXD! Se é a armadura do menino gato ou então a da corujita! Com certeza a da corujita vai ganhar, né? Ah, então tá bom! É isso que eu quero ver, pessoal! E pra gente descobrir isso, já deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho! E ó, aproveita pra comentar aí embaixo quem você acha que é mais poderoso? O menino gato ou a corujita? Porque agora eu vou fazer a minha super transformação de menino gato! Muito bem! Agora sim, a gente já tá com a nossa roupinha de PJ Masks! Mas a gente não tá com super poderes ainda! Então eu vou comer o meu super hambúrguer pra me dar força! E também vou pegar a nossa incrível máquina de teorias! Porque ela, sim, vai dar um poder bem legal pra gente! E ativar o poder dos PJ Masks! Em 3, 2, 1 e... E pronto! Ao que tu indica, o nosso poder já está ligado! E uou! Eu já estou correndo muito rápido! Igual o menino gato! E olha só como eu tô voando super alto! Meu Deus! Você voa muito alto mesmo! Vai ser difícil essa competição! Mas tudo bem! Eu confio que o menino gato tem o melhor poder de todos! Que é a velocidade! Então, o primeiro lugar que a gente tem que testar esses poderes é dentro do robozão! É, vamos ver se você tá falando a verdade! Que eu tenho certeza que não! Eu tô! Confia em mim! Você vai ver! Eu vou ganhar essa corrida! E todo mundo que votou no menino gato vai se orgulhar de mim! Você vai ver só! A Corujita vai vencer! Ai, ai, Ju! Essa eu quero muito ver! Porque o que manda na Crazy Run é a velocidade! Se você pudesse até, sei lá, voar muito longe assim, sabe? E tal! Mas você não pode! Você só tem que ficar do jeito que você já tá aí, sabia? Ah, você já começou errando a porta! Tá falando o que de mim? Ai, meu Deus do céu! O pior é que eu não tô tão rápido mesmo, não, como eu imaginaria, Ju! Tá bom, tá bom! Ah, eu falei pra você! A Corujita é a melhor! Ai, ai! E o problema do menino gato é que ele não gosta muito de água, sabe? Então, quando eu vejo água, aí eu fico um pouco nervoso! Mas tudo bem! O que importa é que eu tô passando aqui por cima! Vou usar o macete! Ah, e essa parte vai te ajudar, porque você sabe voar, né? Ah, ah, ah! Eu tenho certeza que voar é o melhor superpoder de todos! Ai, não! Não, dessa... Pera! Você ganhou! Como assim? Ai, ai, ai! Eu não queria falar nada, não! Mas olha só! A Corujita levou a melhor! Hahaha! Isso não vale! Tá bom! A gente vai ter que jogar mais outro minigame! Então, vai ser uma melhor de três, Ju! Isso, então! Vai ser uma melhor de três! Porque você já ganhou a primeira rodada de minigames! Agora, mesmo que eu ganhe a segunda, vai ter ainda a terceira! Pra saber qual é a... Pra saber qual é a melhor armadura do PK-XD! E você tá meio pra trás! Você tá dentro do... Você tá dentro do robozão ainda? Eu tô aqui! Você não vai fazer de novo, não? Ah! Porque você queria perder mais uma vez na Crazy Run! Não vai ser Crazy Run! Porque eu já percebi que a armadura do Menino Gato não foi muito boa lá! Não, ela não é ruim! Ela só não foi muito eficiente! Então, agora, vamos tentar um Juice! Porque o Juice é um minigame do PK-XD que exige velocidade! E quem for mais rápido, vai levar! Ah, tudo bem! Eu não ligo de ganhar de você de novo, não! Tá bom? Então, vamos lá! Então, valendo! Eu já estou correndo, indo atrás de todas as frutas! Por sorte, o Menino Gato, ele é muito mais rápido do que a Corujita! Então, eu vou pegar todas as frutas na sua frente! Não vai, não! A Corujita vai levar a melhor mais uma vez! Você vai ver só! Ai, já peguei os abacaxis aqui! Já peguei na sua frente! Ladrão! Ladrão! Tá roubando! Não, só ladrão coisa nenhuma! Ó! Ah, você que roubou as minhas frutas! Ha, ha, ha! Tá vendo? Tá achando que só você vai roubar a fruta dos outros, é? Não, não, não! Ai, peguei suas melancias! Você pegou uma só! Foi muito ruim! Ai, agora que eu vou pegar as laranjinhas! Vou pegar as laranjinhas! Ai, eu nem precisei de laranja mais! Você também atrapalha! Na verdade, eu preciso sim! Na verdade, eu preciso sim! Ai, ai, ai! Ai, eu preciso também! Sai daqui! Essas são minhas! Peguei! Não, é meu! É meu! É meu! Peguei! Agora eu pego isso daqui! Ai, mano! Achei mais! Achei mais! Achei mais! Ainda falta uma laranjinha! Tá, preciso de melancia! Melancia! Ali! É ali! Eu peguei! Peguei melancia! É agora! Você pegou as minhas! Eu ia pegar essas! Não valeu! Você trapaceou, Ju! Eu cheguei primeiro! Eu cheguei primeiro! Os últimos que não estão nem aí! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Agora falta uma laranjinha! Uma laranjinha! Ai, 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 ai! Uma laranja! Me dá uma laranja! Jogo! Pelo amor de Deus! Eu preciso de uma laranja! Não! Achei! 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 Achei a laranja! Achei! Achei! Achei a laranja! Eu terminei! Eu terminei! Já entreguei! Já entreguei! Já entreguei! Eu entreguei! Lógico que não! Todo mundo viu que valeu! Foi bem acirrado! Porque a gente ficou pegando frutas um do outro! Mas agora... Roubado no caso! A gente... A palavra é ter essa! Não, não, não! Achado não é roubado! Quem perdeu foi relaxado! Eu cheguei antes! E a Ju chegou depois! Mas a gente vai jogar um minigame agora! Que não tem como um atrapalhar o outro! Que é a entrega da pizza! E vai ser o desempate! Então vamos correndo para a pizzaria! Porque quem entregar as três pizzas primeiro! Vai ganhar! E vai ser o título de grande armadura dos PJ Masks! Então já estamos com a roupinha de entrega de pizza! E convidou com você! E aí? Eu não falei que estava valendo! Como assim? Está contando o tempo! Mas agora já está valendo então! Pera! Eu achei que era essa menina! Ela me enganou! Não é ela que está querendo pizza! Já vai perder! Vai perder! Mas pera! Mas ela queria sim! Ela só quis me atrapalhar! Onde que está a outra pessoa? Está aqui embaixo! Está aqui embaixo! Eu já estou na segunda pizza! Entreguei! Você está na segunda ainda! Você já entregou a terceira? Como assim? As minhas pessoas estavam muito mais longe que as suas! Não valeu? Lógico que valeu! Porque isso também é uma questão de sorte! Então acho que você não foi muito sortuda né Ju? É verdade! Mas tudo bem! Eu ainda garanto que a Corujita é a melhor! Eu acho que a Corujita é muito boa! Mas a gente só testou a Corujita contra o Menino Gato! A gente pode testar depois a roupa da Corujita contra a roupa do Lagartixo! Mas só se a galera que está vendo o vídeo quiser bastantão! Então galera! Comenta aí embaixo se vocês querem ver a roupa da Corujita contra a roupa do Lagartixo! Ou a roupa do Menino Gato contra a do Lagartixo! Ou as três juntas de uma vez! Porque a gente pode reunir os PJ Masks no PKXD novamente! Fechou pessoal? Então é nóis! Não esquece também de se inscrever no canal da Ju! Porque é muito, muito legal! E é nóis! Eu vejo vocês! Até a próxima! Valeu! Falou e dá tchau Ju! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto